O Tupilho é aquele personagem que também tem falado que é aquele homem que está acima do cavalo andando com a vestimenta característica, mas também fala também que significa aquele gênio que faz mal e ele fuge. O Colegio Atômico, Juan Manuel Calero, com a dança dos Tobas, os recebimos com um forte aplauso, por favor, um forte aplauso. Os Tobas, o poderoso Juan Manuel Calero, senhoras e senhores, hoje fazendo o ingresso. Aí o traje típico dos Tobas, neste jornal especial que está participando no prater administrativo, e obrigado a todos os jovens por participar na festa de Chotillos, como cada ano o faz. E esta fraternidade, por se acaso, é a festa de Chotillos 2024, de los Tobas, o poderoso Juan Manuel Calero. Acompanemos-nos com as palmas, por favor. Vamos acompanhá-nos com as palmas. Agora acompanhá-nos com as palmas. Que se escuchen as palmas por parte de nossas autoridades municipais, autoridades departamentais que hoje estamos. Amigos, autoridades que hoje estamos, que se escuchen as palmas. Departamentais nacionales, este é o de Bolivia, amigos. Assim vivemos a nossa festividade de Inscutinos 2024! Vamos dando a volta! Neymar, onde estava Neymar? Meu amigo Neymar! A dança dos Tobas é uma dança portuguesa brasileira criada na cidade de Oruro a inicios de... que atualmente é bailada por tantos festivales em todo o país. É por isso que seu origem é urbano esta dança dos Tobas. Onde estão os ex do Calero? A ver, algumas autoridades são ex-calereiros. Vamos lá, aí com o concejal Henry López. Ex-calereiro, ex. Felicidades, concejal! Algumas autoridades que também são ex-colegio Juan Manuel Calero. Vamos ver se são ex-calereiros. Onde estão? Aí estão! Algumas autoridades que são ex-colegio Juan Manuel Calero. E deslutaremos. Chuchinho 2024 Saludamos a senhora ministra de Cultura Esperanza Guevara, bem-vinda ministra A Potosí, a Chuchinho 2024 E aqui está, senhoras e senhores El Atomico Cabelo Nos acompanhamos com as pago Aqui está, o poderoso Juan Manuel Cabelo Nos acompanhamos todos, senhoras e senhores Uno dos colegios prestigiosos de nuestra cidade Uno dos colegios con garotones En el ámbito deportivo, en el ámbito de la banda de música Realmente orgullo potosino Nuestro poderoso Juan Manuel Cabelo Los aplausos por favor, senhoras e senhores E o que temos que fazer é bailar, por favor Miren o palco de frente, hai que bailar tamén acá Vamos imitar a nosos consejales que se pongan de pie Consejales, nos pongamos de pie por favor Bailemos ao ritmo de los covas Secretarios, directores Jefes do gobierno autónomo municipal de Potosí Nos pongamos de pie Para bailar ao ritmo de los covas Aí está, o Juan Manuel Cabelo Colegio Nacional Tchau, tchau 4說 Tchau, tchau 3 Tchau, tchau 3 Tchau, tchau 3 A CIDADE NO BRASIL 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 a todas as autoridades do Conselho, aos ensangriistas, temos representantes da Unesco, há invitados especiales, está também gente de Ministra de Cultura, está conosco, a ver, enseguida la vou visitar por aí. Bem-vindo a Potosí, Ministra. Isto é o que tem precisamente a nossa terra. Nós, os potosinos, amamos o que tem, e através de vocês são os que temos que transcender toda a cultura que tem Potosí para morir o mundo. Bem-vindo. Disfrute de Potosí. Leila, buenas tardes, bem-vindo. Segundo dia. Segundo dia que estamos aqui, pero é o terceiro de justinhos, e vemos a uma das fraternidades mais esperadas por todos os potosinos. Segundo dia que nós estamos aqui, pero três dias que já se está realizando a fiesta de Potosí. Dizem isso. É que já me diziam, são três dias. Claro, claro, claro. Por isso nos repetimos também. E um saludo reclamando a todas as autoridades, para o senhor alcance, a sua senhora esposa, a os concejais, a todas as autoridades do governo autônomo municipal de Potosí. E, por suposto, também um saludo fraternal ao senhor governador, e a todas as autoridades da governación. E, neste caso, também a máxima autoridade da agricultura, está a ministra prefeita. Bem, bem-vindos todos. Que orgulho é poder falar e poder presentar esta fraternidade que por vários anos tive, por suposto, o honor de poder bailar entre estas povas. E um saludo que não somente é uma fraternidade, característica por todos, e também por ter todos os jogadores, não? E um saludo que está faltando, óbvio. 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 Escuchamos agora a banda. Óbvio. 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 Tchau, tchau. 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 Música Nos aplaudimos esta mañana! Música Acompañeros de la banda internacional central Bolivia Música 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 O professor de Geografia é um grande professor, conhecido como o Pintudo, o professor Luís Sandoval, professor de Geografia. Muitos professores que, por supuesto, também bailavam. Agora não sei se os professores bailavam. A seguida vamos a perguntar, mas dizem que este bloco é o Bloco Cultural Internacional. Este é o Bloco Inutilizoso, que dizia, por a característica da desigualdade que tem. Um, dois, três, cultural, outra vez, um! Um, dois, três, cultural, um! Um, dois, um! Porque o Bloco Cultural Internacional! E adevanta aí vem os agüichos. A abuílita, o do abuelito. E os grupos. Os grupos. Originalmente só tendría existir 1 em toda a tribe. Mas, por uma característica, se arrastrou que representa a esse setor também que são parte dos todos. E esse personagem... E aí, não somente a gente. Eu acho que está... Listo. De essa maneira, recebemos ao bloco dos bruxos. Vamos tentar a palma dos... São Bartolomé e os chutinhos. São cientos e cientos. Quem me dá o dato exacto? Víctor, onde está? Ele é o meu chanchullo. Víngase, Víctor. Vamos a falar um rato. Também da história, da roupa... De onde especificamente os toas... Minha colega Víctor Noia. Se foi? Se foi? Onde está? Já passou? Acá está. Víngase, Víctor. E aqui está... Já a recepção do Bloco de la Estrela... O Bloco Internacional do Calero. Hablar do Colegio Calero, Víctor. Hablar do... A través da dança dos tomas que viram eu. Estão orgulhosos dos potosinos de ter... Uma... De as fraternidades mais grandes... E representativas... Que tem Potosí para Bolívia e o Bloco. O Atlético Calero. E me parece que os trajes são característicos do colegio. E aí... Vemos... O imponente azul... Com a combinación do Bloco. E aí... Que prepararam desde muito tempo... Precisamente para este momento... Em palco. Aí te decían... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... lizardosbreiros. Estos trajes... Que eles precisamente portaram agora... É um verdadeiro luxo. Porque pelo primeiro ano... Que ingresou o Atlético Calero... É presente... Unha vestimenta hecha... De yute... Deshilachado! E... E comниеcticamenteorden. Meio de maneira rustica. E que não passava mais além dos 20. Fe технолог... Sol... Con esta fraternidade... Eram. Eram. Absolutamente. Olha osO... Eram. é um lucro total, Víctor. Tem pelas, temos também as plumas, que agora são sintéticas com cuidado também, que devemos trazer ao nosso meio ambiente e aos animais. E, como tu lhe disse, se esses eram 20 pessoas, agora temos aproximadamente, ao redor de ti, que estão bailando em devoção na tienda dos chiquillos. A participação do Rock Internacional, por exemplo, na tienda do Rock Internacional, aí não temos podido ver esse color, esse traje. E aí não precisa elaborar cada ano para representar a motocicleta e os diversos internacionales que se invitaram. no setorismo. Ele é um pouco de estudo, por exemplo, na série dos espaços que sejam e os novos poderes. Na tienda do Rock Internacional, é um pouco de estudo, é um pouco de estudo. E o carro se avisa em uma luta, Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Felicidades, Juan Manuel Calero. Felicidades a Atómico Calero Leila. Felicidades a Atómico Calero. 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 Felicidades a Atómico Calero.